E aí, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui novamente ao canal, onde eu já vou pedir para que você se inscreva, que você curta, que você compartilhe, deixe aqui os seus comentários muito relevantes para mim. Eu estou super feliz. Gente, é uma quantidade de pessoas chegando aqui no canal e se inspirando, entendendo que nós aqui temos a incumbência, não só de cortar cabelo, de fazer uma bonita maquiagem, mas de fornecer um remédio para a alma transformadora, para que as pessoas se sintam melhores com a sua autoestima elevada. Não se esquece de ativar o sininho para que você receba sempre que chegar um vídeo novo aí no canal. Está combinado assim? Hoje eu estou aqui com essa bonita Érica que veio lá de São Paulo, aqui para Jundiaí. Ela se inspirou nos vídeos que ela viu. Ela sentiu o desejo também de fazer essa transformação. E é exatamente isso que a gente vai fazer, uma transformação profunda. Hoje vai para o lixo. Muito mais que ponta dupla e comprimento. E você vai me acompanhar aqui até o final para que eu possa te surpreender. Está combinado assim? Vamos lá? E você vai me acompanhar aqui até o final para que eu possa te surpreender. E você vai me acompanhar aqui até o final para que eu possa te surpreender. E você vai me acompanhar aqui até o final. E você vai me acompanhar aqui até o final. E você vai me acompanhar aqui até o final. E você vai me acompanhar aqui até o final. E você vai me acompanhar aqui até o final. Surpreendeu Essa transformação vai durar Vai se perpetuar dentro de mim E vai espelhar o que tem fora Mulheres, sério Ousem Façam Vocês não vão se arrepender É maravilhoso Vocês vão se sentir assim Outra pessoa Vocês vão sair daqui Uma Uma outra coisa Eu não sei explicar, eu não tenho nem palavras Sério Incrível, não é? Viu que resultado maravilhoso? Que bom que você esteve aqui junto comigo E que acompanhou a história da Érica E amanhã eu quero realmente, quero profundamente Que seja a sua história a ser transformada Eu recebo tantas mensagens Por que é que o Paulo não vem pra cá, pra minha cidade? Por que é que você não está aqui? É muito longe pra mim Eu acho que pra sonho não existe distância E assim, se os profissionais de outras regiões estão conectados Você pode orientá-los a estar aqui junto comigo Leve a sua ideia, converse com ele e faça a sua transformação Não deixe de praticar isso Faz bem pra alma Eu aguardo você aqui na próxima semana Com mais uma novidade Com mais uma transformação Incrível Eu quero contar com a sua presença aqui Tá combinado assim? Super beijo pra você Fica com Deus E nunca se esqueça Onde quer que você vá Tá bonita E nunca se esqueça E nunca se esqueça